Você era um vaso de honra Usado nas mãos do Senhor Pelos sinos você entoava Era um vaso de muito valor Muitas almas se renderam a Cristo Ao ouvir a tua pregação Você tinha o dom da palavra Era um vaso cheio de insão De repente algo aconteceu E você se desviou Resolveu trilhar outros caminhos E deixou a casa do Senhor Você era um vaso precioso Esse vaso agora se quebrou E aquele vaso que era tão valioso Hoje vive na tristeza em amor Desce de pressa O larinha de Deus não fechou O oleiro está trabalhando Está renovando O vaso que se quebrou Volta de pressa Na igreja está O lugar é o lugar Os irmãos até hoje Comentam e estão pedindo Pra você voltar Você era um vaso precioso Você era um vaso precioso Esse vaso agora se quebrou E aquele vaso que era tão valioso Hoje vive na tristeza em amor Hoje vive na tristeza em amor E aquele vaso que se quebrou O oleiro está trabalhando Está renovando O vaso que se quebrou Volta de pressa Volta de pressa Na igreja está É o lugar Os irmãos até hoje Comentam e estão pedindo Pra você voltar Os irmãos até hoje Comentam e estão pedindo Pra você voltar Comentam e estão pedindo